Em Clementina a gente teve um arraiá, um arraiá dos bons, uma festa com tudo que se tem direito e que foi muito legal. O que a gente fez? Chamou a repórter Priscila Andrade, que não pensou duas vezes, se vestiu a caráter e foi curtir com os moradores da cidade. Vamos ver. A tenda com quiosques, a tradicional roupa caipira e claro, muitas bandeirinhas coloridas. Já percebeu, né? É dia de arraiá em Clementina. Quando a música desponta, começa a festa na roça. O arraiá de Clementina este ano foi em agosto para conciliar com a agenda de festas da região. O Clé Arraiá Solidária acontece há mais de 10 anos e como em todas as edições, tudo o que é arrecadado é revertido para o Fundo Social de Clementina e o Lar Amparo aos Idosos. Os funcionários da prefeitura, todos que trabalham aqui são voluntários e a renda reverte para o Fundo Social, para o mais necessitado. É meio esquema de mutirão. Olha aí a Dona Cida, fritando os pastéis. Oh, coisa boa! Sente esse cheiro. Tá sentindo, Dona Cida? Muito! É uma delícia, né? Ó, pastel. Tem pastel de queijo, presunto, carne moída. Vem cá, a previsão é para vender. Quantos pastéis hoje no Clé Arraiá? É de mil e duzentos para lá, mil e quinhentos. Daí, Nilza, para ela provar e ficar aprovada. Mas a gente vai comer junto, pode ser? Vai, espera aí. Oh, ouviu o barulho? Hum! Cida, tá aprovadíssimo! Muito bom! Muito obrigado, hein? Obrigado! Olha aí, lindo! Na cozinha, o panelão de canja dá água na boca. Todo mundo sabe os ingredientes na ponta da língua. A gente tem o peito de frango desfiado, tomate, ervilha, azeitona, milho. O segredo é amor. Vem cá, quando uma pessoa, quando você se dedica para fazer uma comida gostosa dessa, para vender, para quem vai comer, é gratificante para você? Muito! Por quê? Ah, é gratificante fazer as coisas para os outros apreciarem, né? Quentão, doce de leite, paçoca, pé de moleque, comida farta para todos os gostos. Aqui no Brasil, comemorar festa ao estilo caipira remonta ao século XVII, uma herança da Europa que fincou raízes. Em Clementina, a dona Nalva e o seu odessino mantêm essa tradição viva e não perdem um clé-arraiá. Tem orgulho de ser caipira? Tem orgulho. Muito obrigado. A dança caipira vem de berço. E aqui em Clementina, o povo sabe dançar. E essa história começou porque as pessoas se reuniam em frente à igreja. E aí, todo mundo para celebrar o padroeiro da cidade, que é São João, tinha que dançar a dança da quadrilha. Rapaz, eu quero dançar. Mas eu não posso dançar sozinha. E olha, tem pá solto aí? Não, não tem pá, gente. Se não tem pá, eu tenho que arranjar alguém aqui da plateia. Vem cá, meu senhor. Vamos aqui dançar, vamos. Quem não tem cão, caça com gatos. E a raiá que se preze tem que ter a tradicional quadrilha. Boa festa e feliz clé-arraiá. Ano que vem tem mais. Ou se tem.